Olá galerinha do YouTube Hoje nós estamos aqui na região da Ponte Alta Estamos nos preparando para concretar de mais uma escada Uma escada cascata Vou falar alguns detalhes desse espaço Esse espaço, daquela face anterna nessa parede Está dando 4 metros e 74 A altura de piso a piso, a distante piso a piso com o pé esquerdo 3 metros e 60 Nós dividimos essa altura Para 20 espelhos Em total vai dar 19 pisadas Aqui nós colocamos as pisadas de 28 por 18 de altura Nesse espaço Nós colocamos 13 pisadas 13 Um patamar E mais 5 pisadas para chegar aqui na base Essa escada está com a largura de 1 metro e 10 Aqui nós criamos as sapatas Aqui nós criamos as sapatas Como a escada é um pouco longa E tem poucos apoios E tem apoio somente nesses dois pilares e na base E no engaçado na base e lá na viga Além de trabalhar com a ferragem de 8 milímetros a cada 10 Aqui nós colocamos também algumas barras reta Nós estamos trabalhando com um concreto a espessura de 14 centímetros Com isso permitiu que a gente pudesse colocar barra reta aqui dentro dessa malha Ficando vivos Sem encostar na forma Até 3 centímetros tem essa possibilidade Os passadores A gente está utilizando Cortamos cano de 50 de água E usamos como espaçadores Essa ferragem de 14 centímetros Para concreto de 14 A gente está trabalhando com estribe de 10 Ficando cobrimento de 2 centímetros 2, 2 e 2 Aqui no engastamento Já existia algumas esperas Só uma malha de ferro De ferro de 10 milímetros O que nós fizemos Nós jogamos essas esperas reta dentro da malha E acrescentamos esse ferro formato em U Curamos 10 centímetros E colamos com o Cicadu 32 Esse conduíde de iluminação Esse conduíde é para a colocação de iluminação É um sim, dois não No fundo da escada O cliente solicitou A iluminação somente no fundo Olha só Essa visão Fica muito bonita Essa escada nesse ambiente Aí vai uma pele de vidro Formato em L A porta Essa porta vai ser uma porta alta Só que vai ter uma Na altura de uns 4 metros Ela vai ter uma divisão Mas quem olhar lá de fora Vai dar a sensação que ela tem Uns 6 metros e 6 metros e 40 De altura Por 1,60 de largura Acabou de Muito bonita nesse espaço Olha só Vou mostrar Outro ângulo Deve ser por aqui Mostrar uma visão Aqui de fora Tá com uns pós-coramento Mas dá pra ter uma Uma noção mais ou menos Olha só esse balanço Olha só Entrou no imóvel Aqui é a garagem Aqui é a direita A minha direita Tá A porta principal E a escada Aqui é a escada Olha só Um metro e dez E olha de fora Vai conseguir ver Pelo vidro O patamar O patamar E umas Três pisadas Olha só Esse ângulo Pomar da cascada